Eu ganhei essa capa de um inscrito Vum Jano Robbins, que tá acabando de editar o vídeo Caralho, deixa eu trabalhar Caralho, filha da puta Agora assustei não, mano É galera, o que eu ganhei nos meus inscritos esses dias Minhas cartinhas que eu guardo Guardo todas, hein, clã Tudo em pastinha, fiz até um vídeo No Arcaiclan, olha que beleza Bonito de se ver, todo mundo Ele que murchou É o evento preferido do Júlio Não, eu adoro o Arcaiclan E aí E aí E aí E aí